Pau do seu bó! Ela me apita! Mete a mudança abaixo! Mete a mudança abaixo! Caros amigos e seguidores, sejam muito e sim bem-vindos ao vídeo de hoje, onde vou conduzir um carro amarelo! Música Em 2014, pude conduzir um Megane RS e um Megane RS Trophy, ambos amarelos. Para não destoar do padrão, é pois em amarelo que se me apresenta a atual versão do Trophy, agora em carroçaria de 5 portas e 4 rodas direcionais. O crescendo dos valores de potência máxima encontra paralelo no nível de decibéis debitados pelo sistema de escape, estampando-me um indisfarçável sorriso no rosto. Este poderia ser um normal ensaio a um Renault Megane, em que eu me debruçaria sobre o espaço habitável, o conforto da sua suspensão, a volumetria da sua mala, a economia, a fiabilidade, por aí fora. Só que este não é um Megane normal, meus caros amigos. Este nem é o Megane RS. Este é o Megane RS Trophy e, como tal, é um dos melhores Hot Hatches da atualidade. Este Megane RS Trophy é, portanto, uma versão musculada da versão Megane RS. Equipa com o mesmo 1.8 turbo, mas aqui em vez de 280, debita 300 cv. Nestas versões com caixa manual de 6 velocidades, por sinal de tato algo agreste, contamos com um binário máximo de 400 Nm. Se optássemos pela caixa EDC de dupla embreagem, aí o binário seria 420 Nm. Também melhor que o Megane RS é a velocidade ponta. Aqui sobe de 250 para 260 km por hora e, apesar de contar com menos 20 cv do que um certo rival Civic Type R, ainda assim consegue rubricar exatamente o mesmo valor de aceleração dos 0 aos 100, ou seja, 5,7 segundos. Esta versão RS Trophy caracteriza-se, entre outras coisas, por trazer de origem o chassi Cup, que conta com amortecedores, molas e barras estabilizadoras mais firmes. Também contamos com um sistema de travagem melhorado e estas maxilas Brembo de 4 êmbolos têm um stopping power de fazer as órbitas mover um milímetro para a frente, sempre que pisamos o pedal com convicção. Vocês não se estão a perceber, mas eu estou a rodar numa estrada muito curvilínea, a uma velocidade bastante respeitosa. E graças à postura deste chassi primorosamente equilibrado e de um fator que dá pelo nome de 4 Control, é possível andar de forma despreocupada a abrir com este RS Trophy. Este sistema 4 Control é um sistema de direção às 4 rodas. Este sistema funciona predominantemente como um sistema normal, sendo que em velocidades elevadas as rodas traseiras giram até 1 grau no mesmo sentido das rodas dianteiras por forma a maximizar a agilidade e em velocidades mais baixas ou terrenos mais retorcidos como é o caso deste, as rodas de trás podem rodar até um máximo de 2,7 graus no sentido oposto das rodas da frente. Tudo isto tem um impacto muito direto no equilíbrio geral do Megane em curva e também na facilidade como este carro salta de uma direção para a outra com uma agilidade absolutamente viciante. Estas versões RS Trophy equipam com umas jantes Raref de 19 polegadas e que calçam os Bridgestone Potenza S001 em medida 245-35 e digo-vos sinceramente, são autêntica cola. Aliás, a avaliar pelo barulho das pedras que saltam debaixo do carro, só podem mesmo ser cola porque tudo se agarra a estas rodas. O chassi Cup brinda-nos com um extra muito importante também, pois na dianteira contamos com um diferencial autoblocante mecânico de origem Torsen e a facilidade com que nesta conjugação de pneumáticos esmagamos o acelerador à saída de curvas de segunda e o carro segue na trajetória que nós pensámos é realmente algo de impressionante. São 400 Nm e 300 cavalos e a performance deste Megane, ainda bem que contamos com estas fabulosas baqueias ré caro porque senão eu já estava fora do meu lugar. Um apartado onde a Renault Sport realmente conseguiu fazer aqui um trabalho incrível foi na forma como conseguiram conciliar um chassi bastante desportivo que habilita este Megane de uma performance assinalável com um carro que tem uma postura ainda assim muito tolerante do ponto de vista de suspensão, bastante melhor do que o seu rival Civic Type-R que é muito mais tábua nesse aspecto. Este carro é muito agradável de conduzir e se há aqui algo que realmente eu critico como uma falha é a má colocação dos pedais, pois é literalmente impossível fazer a manobra do ponto atacão e já que não contamos com o rev match automático é meter assim um bocadinho e as mudanças e nem ouvir aquele gritar do motor a tentar acompanhar a mudança que acabou de chegar. Eu gosto muito do GTI TCR, gosto muito do Civic Type-R, mas a desfaçatez com que este RS Trophy despacha terreno é algo de muito, muito impressionante. Este escape especialmente trabalhado fabrica rateres e pipocas num ritmo, de uma forma completamente alucinante. bem, é impressionante, este carro é fabuloso, estes pequenos toques de volante, estes acertos de direção, graças a este sistema das 4 rodas, e pá, este carro é uma loucura. vou calmar aqui um bocadinho agora para ver se eu consigo pensar. caralho, nossa senhora. Pergunta sacramental, Bastos, prefere o GTI TCR, o Civic Type-R ou o RS Trophy? Nesta fase estou muito baralhado. O Civic Type-R, desculpem-me os fanboys, mas eu não conseguiria nunca ter o Civic Type-R por causa daquele espalha-fato exterior. diria que entre o GTI TCR e este Megane RS, eu ficaria muito dividido. O GTI TCR, acho que é tão bom quanto este carro, mas a ausência de uma nota de escape tão entusiasmante quanto este e um comportamento em que é possível andar no osso 10 minutos depois de se ter entrado para dentro deste carro, é realmente quase que me leva a dizer que este é melhor, mas depois, e apesar do maior envolvimento da condução, este carro com a caixa manual que nos faz sentir mais em uníssono com a máquina, mais em controle, mas nestes traçados em que eu ando muito depressa, eu confesso-vos que eu sinto falta de umas patilhas no volante para conduzir mais depressa ainda, sem ter que me preocupar em tirar uma das mãos do volante e com o terceiro pedal. Eu não sei, qual é que me vão decidir? Qual é que é a melhor RS Trofe GTI TCR? É um bocadinho injusto, porque eu guiei o GTI TCR numa estrada muito úmida, com chuva, com os pneus quase semi-seliques e o carro perdi a tração atrás de tração. Então, se calhar tenho que trazer o GTI TCR para aqui para esta estradinha para tomar uma decisão. Não sei, olha, decidam vocês por mim, porque eu neste momento estou demasiado acelerado para conseguir tomar uma decisão tão importante quanto essa. De qualquer das formas, Megane RS Trofe é fabuloso, é um carro fabuloso, uma travagem ultra-potente, um motor ultra-pujante, um chassi divinal e uma nota de escape a acompanhar isto tudo, que transforma a experiência de condução em algo de verdadeiramente inesquecível. Portanto, caros amigos e seguidores, eu espero que consigam mais uma vez perdoar os meus entusiasmos, espero que tenham gostado de ver este vídeo tanto quanto eu gostei de o fazer, e agora só para verem mais ou menos as pipocas, deixa eu ver se assim houve melhor. E agora só para verem mais ou menos. E agora só para verem mais ou menos.